Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê o Fennec está sendo tão utilizado assim no lugar do Octane. Então eu vou listar aqui pra vocês alguns dos motivos do porquê essa transição está sendo feita e assim gerando partidas que eram sempre constituídas por Octane, agora sendo dominadas por Fennecs. Fiz uma enquete lá no meu Twitter perguntando pras pessoas se elas acham que o Fennec tem exatamente o mesmo hitbox do Octane. E pasmem, 94% dos votos recebidos na enquete, 60% deles, as pessoas acham que o hitbox do Fennec é diferente mesmo que minimamente do Octane. Então aqui eu vou entrar com vocês agora no mundo das hitbox. Então eu vou explicar aqui pra vocês um pouquinho do porquê que as pessoas acham isso, do porquê essa migração está sendo feita e existem alguns motivos pra que isso aconteça. Agora o primeiro motivo que eu vou entrar aqui com vocês é o mundo das hitbox. Atualmente temos no jogo um total de 6 hitbox diferentes e são elas do Breakout, Dominus, Hybrid, Merck, Octane e Plank. Cada hitbox tem um status diferente sobre cada parte sua. Basicamente uma hitbox é composta por comprimento, largura, altura e velocidade angular. Essa velocidade angular é a volta que o carro consegue fazer em um ângulo fechado, como se fosse fazer um 180. Mas a diferença entre todas as hitbox nessa velocidade angular é tão pouca que na prática não existe diferença nenhuma ou é basicamente irrelevante e imperceptível, mesmo a nível competitivo. Observando os status da hitbox dos carros, conseguimos notar o motivo do porquê o Octane esteve no high rank por todo esse tempo, sendo o carro mais utilizado do jogo. Note que pra cada mecânica do jogo, a hitbox favorece um tipo de carro. Por exemplo, blocks são excelentes para carros altos, enquanto air dribbles são melhores para carros achatados. Por isso o merck é tão forte para block e o breakout é tão usado no freestyle. Mas isso não significa que você não consiga fazer essas outras mecânicas nos outros hitboxes. É aí que a vantagem do Octane aparece. Observando essa tabela agora que eu estou mostrando pra vocês na tela, ela representa a quantidade, o tamanho em relação às outras hitboxes. Então temos aqui o tamanho de cada hitbox, seja em largura, altura e comprimento. Se colocarmos o número dessa tabela em lista, vamos observar que o Octane tem dois top 2 nas partes mais importantes da hitbox, que é a largura e a altura. E é isso que faz ele ser muito bom comparado aos outros, já que nenhum deles tem dois podes nessas mesmas especificações. O Octane somente perde no seu comprimento, mas não é uma perda tão importante sim, visto que ela não tem a mesma importância que a largura e a altura do carro, pois são elas que ficam a todo momento para fazer o blocks e fazer as mecânicas, e não a parte de trás do seu carro. Você agora conseguiu entender o porquê que o hitbox do Octane é tão bom? Ele simplesmente está no pod das dimensões dos hitboxes. Então isso faz com que ele seja bem melhor de ser utilizado em mecânicas mais consistentes do que outros carros. Mas ainda fica no ar a pergunta, por que o Fenec é mais consistente? O Fenec usa o mesmo hitbox do Octane, exatamente igual, sem nada a mais, nem nada a menos. Se colocamos os dois misturados, veremos exatamente a mesma hitbox. Então como que o Fenec consegue ser mais consistente que o Octane? Pela visualização do hitbox. Existe uma diferença entre a verdadeira hitbox e a hitbox visual com o seu carro. E a razão para o Fenec ser tão consistente assim, é como a visual box encaixa com a verdadeira hitbox. Colocando ambos os carros lado a lado, podemos observar o seguinte. A verdadeira hitbox, som que podemos ver nas caixas já azuis, e a hitbox visual, é o próprio desenho do carro. No Octane, vemos mais visivelmente essa falha entre as duas. Observe que bem na ponta da frente do Octane, não existe colição. Quando a bola acerta essa parte, ela simplesmente entra pra dentro da bola. E isso porque a verdadeira hitbox ainda não tocou nela. É bem visível quando dominamos a bola em cima do carro, o vácuo que fica entre a bola e o carro. Isso acontece também na parte traseira do Octane, onde seus aerofólios passam da verdadeira hitbox. No geral, o que isso gera? Falta de impressão de hit. Você pode pensar que vai acertar a bola, mas ela somente pega na hitbox visual e não na verdadeira. Assim, passam a impressão que você atravessou a bola. No Fenec, isso acontece somente na parte da frente, mas bem pouco. Nada gritante como o do Octane, que é bem visível. O traseiro tem sim mais expressão de visual hitbox comparado à da frente. Mas na prática, não muda muita coisa por ser a parte traseira do carro. O Fenec é melhor desenhado dentro dos limites da hitbox. E isso competitivamente falando, é melhor pra acertar os hits muito precisos, como por exemplo o Psyco. Quanto maior é seu rank pelas mecânicas que vão ser utilizadas na partida, o Fenec se mostra melhor pela consistência que lhe aparece, porque a sua visual hitbox é muito melhor encaixada do que a do Octane com a True Hitbox, né? Que é a verdadeira hitbox. Agora que você entendeu o motivo do Fenec ser mais consistente que o Octane, quero falar sobre duas coisas que também mexem muito com todos os players, e a primeira delas é a pequena variação. O canal FlowStateGG fez um teste em seu vídeo sobre aprendizado e o quão rápido é essa absorção do aprendizado e fez alguns hacks com as pessoas do experimento. Nesse teste ele colocou um grupo de pessoas pra aprender a jogar Rocket League sem trocar a sensibilidade, e um outro grupo que devia trocar a sensibilidade mesmo que levemente, fazendo pequenas variações. Nada muito gritante. No final do experimento, foi constatado que players que usam a mesma sensibilidade sem alteração aprendem mais devagar do que comparados com players que trocam e variam sua sensibilidade minimamente. E é realmente impressionante. É por isso que eu recomendo que alterem a sensibilidade assim que vocês estiverem se sentindo estagnados, porque é como se fosse um hack no seu cérebro e faz você aprender ainda mais rápido. E tem mais, trocando a cor do seu carro, atenção, não o carro em si, mas a cor dele com os novos visuais, novos decais, cores, etc. Segundo esse mesmo experimento, o grupo que fez essa variação de cores, também aprenderam a ir se desenvolver mais rápido do que os grupos que ficou somente com o mesmo estilo de carro. Esse pode ser o principal dos motivos dos próprios trocarem Rocket League pra FNEC ou vice-versa. Isso é como se fosse um hack no cérebro que desperta e faz com que ele adquira conhecimento melhor e mais rápido. E junto com esse hack tem o efeito placebo, que era a segunda coisa que eu queria falar também. O placebo é a arte do seu cérebro de ser enganado por acreditar. E ele é real. Foram feitos vários estudos e testes com remédios placebo, onde não tinha nada na pílula do remédio, mas os pacientes apresentavam melhoras após irem tomando esses remédios pelo simples fato de acreditar que estavam ficando melhoras por tomar esse remédio. O placebo no Rocket League é algo que você encanou e precisa mudar pra que ocorra bem. Por exemplo, tem players famosos que tem um placebo que se eles minimizam o jogo e voltam, eles tem que reiniciar o jogo, porque acha que o jogo vai ficar mais pesado depois de ter minimizado ele. Tem um parceiro aí que quando o carro dele fica pesado, entre aspas, ele tira todos os cabos do PC e coloca de novo. Isso é um placebo. Porque o carro não fica pesado, mas na cabeça dele realmente fica, ainda não? Assim, também como muita gente fala, e eu sempre escuto, os chutes do Fenex são mais fortes. Na verdade não são, porque a gente viu que ele e o Octane tem as mesmas propriedades, mas o efeito placebo faz a gente acreditar nisso. E o placebo também está na sua confiança. Players confiantes são geralmente mais estáveis e melhores do que não confiantes. Um player confiante pode jogar muito melhor do que um player que não está confiante. Mesmo que o player confiante seja um ou dois ranks abaixo desse player não confiante. Isso pois você não pensa no erro, mas sim em como vai acertar e dar o próximo passo. Pra essa pessoa, o copo não está meio vazio. Ele está meio cheio. Pessoas com tendências mais autodepreciativas têm seu psicológico afetado e isso afeta sua gameplay. Rocket League é mais psicológico que técnica. Então pelo efeito placebo de autoconfiança, as pessoas podem ter essa tendência de migrar pro Fenex também. Por conta da autoconfiança e o efeito placebo que atinge elas, as pessoas podem pensar que estão inconsistentes com o Octane e migram pro Fenex. Eu mesmo, por exemplo, faço isso. Estou jogando mal um dia com o Octane, vou e mudo pro Fenex. E aí eu começo a jogar bem porque esse efeito placebo ativa e ativa a minha autoconfiança também. Que eu começo a jogar melhor, começo a jogar mais consistente em comparação com quando eu estava com o Octane. Isso acontece. Mas no final das contas, pela minha experiência pessoal, de 8 anos de Rocket League, jogo desde 2015. Jogue com o que te faz confortável. Eu jogo sim com o Fenex, mas proporcionalmente muito pouco em relação ao Octane. Eu acho mais agradável o meu Octane e por isso eu não migro pro Fenex por completo. Por enquanto, né? E é isso que você precisa ter. Qual é mais confortável pra mim? Colocando em comparação, o Fenex chega a ser em torno de 1 a 2% melhor do que o Octane pela sua consistência como a gente viu lá atrás em ranks mais altos, tá? Mas é muito melhor jogar mais confortável e confiante do que ter essa vantagem de 1 ou 2%. E eu sou o Estrove e espero que tenham gostado desse vídeo. E eu sou o Estrove e espero que tenham gostado desse vídeo.